E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como transferir arquivos do seu Android para o seu computador via Wi-Fi. Bom, primeiramente pra isso você precisa estar conectado na mesma rede nos dois aparelhos, tanto no seu notebook ou computador, quanto no seu Android. Então depois que os dois estiverem conectados na mesma rede, você vai fazer o seguinte, você vai baixar esse aplicativo aqui chamado AirDroid. E depois que vocês instalarem, basta abrir o aplicativo. No primeiro momento, o aplicativo vai pedir pra vocês entrarem com uma conta ou se registrar. Você não precisa fazer isso, basta clicar em pular aqui em cima. E ele vai pedir permissões pra poder acessar algumas coisas no seu aparelho. Basta permitir tudo, por exemplo, permitir ligações, permitir registros e permitir o acesso ao seu armazenamento interno. Bom, depois que você permitiu isso tudo, se você quiser fazer mais funções aqui no AirDroid, que ele tem milhares de funções, depois você tem que ir permitindo outras coisas, mas o foco aqui é transferir arquivo. Bom, então você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em AirDroid Web. Bom, ele tem duas opções de se conectar com o computador, através do endereço ou através lendo QR Code. Eu acho melhor você colocar o endereço manualmente. Você vai fazer o seguinte, você vai lá no seu computador, você vai abrir o seu navegador e aqui em cima onde você digita qualquer site, você vai colocar esse endereço aqui que vai aparecer pra vocês. Talvez vai ser um pouco diferente aí no de vocês. No meu caso aqui é 192.168.0.2, 2.8888. Talvez o de vocês mude um pouquinho como 10.0.0.1 ou 10.0.0.3 e por aí vai. Basta digitar o que aparecer pra vocês aí. Dá um enter e lá no seu celular ele vai perguntar se você aceita essa conexão. Você clica em aceitar e automaticamente ele já vai abrir no seu computador. Aqui, como eu disse, o AirDroid tem muitas funções, mas a gente quer usar a opção de transferir arquivos. Você tem que deixar o seu Android ligado e clicar aqui em arquivos. Pode deixar o seu Android de lado. E aqui ele vai mostrar todas as pastas que tem no seu Android. Se você quiser enviar ou pegar alguma coisa do seu Android, vamos supor aqui, vou clicar aqui em download e eu quero baixar esse PDF aqui, por exemplo. Só clicar em cima dele, clica com o direito e clica em download. E vai perguntar onde quer salvar no seu computador e você salva aí. Se você quiser enviar alguma coisa pro seu Android, basta clicar aqui em enviar. Ele vai pedir pra você selecionar o arquivo que você quer enviar, você seleciona e clica em abrir. Ele vai aparecer uma telinha aqui embaixo, carregando, vai depender da sua conexão Wi-Fi, se vai ser mais rápido ou não, ou então do tamanho do arquivo. E quando acabar ele vai colocar concluído e você pode ver lá no seu Android que o arquivo já vai instalar. Bom pessoal, é isso aí. Se vocês quiserem saber mais sobre o AirDroid, deixa aqui no comentário que eu trago mais vídeos sobre ele, porque ele tem várias funções. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo e valeu!